Aí galera do canal Beto Brasil, meu nome é Dani do canal Dani Delanos Deixar um abração para todos vocês que curtem o canal do Beto aqui Beleza, beleza galera! Segunda entrega concluída com sucesso ali E... A gente pegou um trechinho ruim ali, não deu para mim ligar a câmera Mas... É... Concluiu com sucesso, chegamos lá, descarregamos E agora Partindo aqui para Terceira entrega, já ligamos ali já O sinal aí, o cara, o sinal vai estar só piscando a tensão amarelo ali E a gente vai entrando aí devagarinho Mas aí a gente já ligou lá E combinou para a terceira entrega ali, vai dar certo E aí concluindo essa terceira entrega A quarta entrega a gente vai deixar em cima do caminhão MUC Para o MUC fazer, o Edivan, o motorista do MUC fazer na segunda-feira E aí eu vou retornar para... Para Guaraí Só que lá em Guaraí eu vou ficar aguardando Eu vou ficar aguardando Pode ser que eu aguarde aqui por Araguaína mesmo Né? Porque tanto faz, é daqui... Daqui cento e... Cento e quarenta... Cento e... Cento e quarenta quilômetros, parece Daqui em Guaraí Então dá para me ficar por aqui É... E... Segunda-feira Descer... Ou então descer domingo de tarde, né? Porque... Lá em Guaraí é ruim para ficar Não tem lugar para carreter É muito apertado lá Então eu prefiro ficar aqui no posto Toca da Onça ali Que o espaço é maior E aí a gente consegue Ficar mais à vontade, né? Mas de todo jeito A última entrega vai ser feita em Guaraí Na segunda-feira Rapaz, cadê o cabra de novo? Perdi o homem de vista É que eu fico Olhando aqui Para ver o local Onde virar Onde entrar E aí acaba que Que eu perco o cabra de vista Então onde que ele virou, cara? Onde que ele virou para a direita aqui? Ó, está vendo a plaquinha aí, ó Para a esquerda O trânsito é proibido para caminhão Até porque A concentração de lojas aí É muito grande, sabe? Aqui a gente vai pegar a BR Isso mesmo Vai pegar a BR A gente sobe aqui Que já sai direto na BR Essa parte aqui eu já conheço bem Então estava em dúvida ali Para saber se ele ia Entrar lá pela esquerda Passar direto na verdade Na esquerda É proibido o trânsito de caminhão Mas é isso aí, galera Cidade de Araguaína Fazendo as entregas aqui Eu juntamente aqui O pé de pano Botando pressão Na cidade de Araguaína A motoquinha está pendurada Ali na escada Só esbanjando o talento Vai vendo De passo o povo fica olhando Só perguntando Só perguntando Só perguntando Como é que é o esquema Galera Dentro de cidade Vocês estão começando Dentro de cidade Tem que ter muito cuidado Muito cuidado mesmo Porque O trânsito é totalmente diferente De uma BR Claro que Quem está em uma carreta Já tem costume com o carro E sabe como é que é O trânsito Dentro da cidade Aí você imagina Com um caminhão grande Para carreta Tem que ter muito perigo Muito cuidado Porque é fácil De um motoqueiro Entrar de baixo Na hora que você está virando Entendeu Você não tiver noção De espaço Essas coisas Tudo assim Corre muito perigo De um motoqueiro Entrar embaixo Entendeu De até uma criança Uma pessoa Então Tem que ter cuidado Dobrado aí Dentro da cidade Nunca é demais O cuidado Beleza? Joia? Está quase chegando Aqui no local Agora aqui eu já Já tenho um pouco De conhecimento aqui Nessa parte aqui Fica de trás Do posto combustível Ali A próxima entrega Galera Eu espero que vocês Estejam gostando É Quem estiver gostando Deixa nos comentários Aí por favor Tá bom? Quem não estiver gostando Que for dar dislike Deixa nos comentários O porquê Que não está gostando Que aí a gente melhora Entendeu? É muito importante Você deixar o seu comentário Não só dar o dislike Né? Vai dar o dislike Mas deixa o comentário Assim Ó Eu não gostei Por causa disso E tal Você Você não tem assunto Você é sem Sem conteúdo Ah Eu não gostei Por causa da imagem E tal Pá Entendeu? Deixa aí que a gente Vai tentando melhorar É bom É bom Deixar o dislike Mas é bom Também deixar o comentário Né? Que o comentário É importante pra gente O dislike Não é importante não Mas o comentário É importante Porque a gente Fica sabendo É O que está acontecendo Né? Por isso que é bom O dislike Por isso que é bom O comentário Aliás O dislike Não é bom não Tá beleza galera? A gente vai chegando aqui É No local Da terceira entrega É Já foi combinada Né? O pessoal Aguardar nós aqui E terminando Essa entrega Aqui Eu vou encostar No posto Pra ver Se a gente Faz o Hangout Mas é o Hangout Não é hangout De entrada ao vivo Não É hangout É de hangout Neto Brasinha Rentando moda Tem que estar Sempre atento Também Com o peito Da carreta Na hora que você Vira A carreta Dobra E aí Aquela dobra Ali O canto Da carreta Que ela dobrou Ali Pode estar Pegando Pode Querer pegar Em algum carro Em alguma coisa Entendeu? Então tem que estar Sempre atento A isso aí Tá bom? É isso aí galera Chegamos aqui No local Da segunda entrega É De lá pra cá Foi tranquilo Assim Mais ou menos Né? Porque você vem Atencioso Você vem com aquele Cuidado Aquela atenção Ali no cuidado Das coisas Nas curvas E tal Mas foi tranquilo E a gente vai Descarregar aqui E A gente vai dando Sequência nos vídeos Aí Beleza? Terceira entrega Concluída Com sucesso Agora a gente vai Aqui pra quarta entrega Que Na verdade O que vai acontecer? A gente vai ver Se transfere O material Que tá aqui Ver se cabe No book Né? Porque hoje Provavelmente Lá O pessoal Não vai receber Mais Né? Hoje Sábado E aí Só vai receber Segunda E aí Como eu tenho Entrega Pra fazer Segunda Lá em Guaraí Eu tenho Que tá lá Segunda Feira Cedo Senão Bagunça Tudo Então Eu vou A gente vai ver Se dá certo Pra Vai ver Se dá certo Pra Passar Transfere Esse material Pra cima Do book Beleza Beleza Ó Eu já Arrumei o ar-condicionado Do 27 29 Daquele Atron Que eu Trabalhar Na caçamba Arrumei Bem aqui Passei Dois Dias Aqui Pra Arrumar Esse ar Eita Aqui é complicado Pera aí Aguarda aí Com esse papel De parede Fazendo aí Um mexão Com o Rei do ar A galera Autorizada Da denso Patrocina aí Denso Rei do ar Também Quiser me Patrocinar Opa Só o ouro Estamos abertos A discussões Tô procurando Patrocínio Patrocínio O final do Beto Brasil Tá procurando Patrocínio Beleza Galera Caminhão Já tá Praticamente Vazio Tem Tem São três Três paletas Três paletas Três paletas Três paletas Vai ficar Vai ficar O outro paletas De mais Seis escadas Vai ficar Lá no Iguaraí Vai ser entrega De segunda-feira Beleza pura Aqui a gente Já vai pegar A BR-5-3 De volta E Vamos fazer Essa mudança Lá próximo Do posto E aí Fazendo Essa mudança Eu vou Pro posto É Pra aproveitar Passar no mercado Antes Que é lá perto Também A gente vai Fazer Essa mudança E já Fazer o rango Fazer o almoço É o que liga O gaiolão E R420 É o moído O lance da BR Aqui é Complicado Deixar engatado Só com o freio De mão puxado Que aí eu já Saio Depois desse Bom Agora A gente Tá cheio De caminhão Lá em cima Vou esperar Eles todos Passarem Aí eu tô rodado Aqui eu vou Entrar também Que ele tá Mais ou menos Livre Tem um quebra-mola Nossa sétima Nossa sétima De praxe Fazendo um show Dela Outra entrega A quarta entrega Era pra ser feita Aqui ó Nossa direita Aqui Na subestação Mas Como não vai dar certo A gente vai fazer Essa transferência Se tivesse Certo ali Já era A hora agora Beleza pura Beleza pura É Mandar um abraço Aqui pra galera Galera aqui Que tá acompanhando A gente Compartilhando Nossos vídeos Toda a vida Toda a vida Deixa o caminhão De jambo Aqui Porque jambo vermelho Quem conhece Elivaldo Santos Elivaldo Santos Nossa Compõe o canal O canal da gente Também Tá sempre ajudando No compartilhamento Aí Tá bom Alcê Então O FH Só o ouro Ô meu Deus Calma Meu filho Eu vou te dar Essa bênção Isso é Jesus Falando comigo Aprendi uma música Aprendi uma música em inglês O cara que me ensinou Diz que é inglês Eu não sei não Que eu não conheço inglês também Ela é assim Hunches flies Motherflies Hunches nils Motherfly Guarda Ainda Estar Wentes Ní Winifar Focke You Weatherfly Good fire Good night Hunches fly Gold chai É o cara Falou que era inglês Eu não sei se é não Mas o cara Tá me enganando Aí o 2480 Aí ó Passando aí Só o ouro Amigão Um abraço aí Pra galera do baú A galera que arrocha E a galera que acelera Com força Amigão Aí ó Obrigado senhor O lameirão ali O recadão Só o ouro Aí ó A gente vai virar aqui ó Tem um motoqueiro louco ali Caramba Buraco mais fundo do que a gente imagina Beleza pura galera Transferir aqui o material E Ver se tá De transferir né Vamos ver aqui o que que rola Tá lá na ponta Vou puxar um pouquinho mais pra frente É mais ou menos ali Beleza pura É isso aí Então beleza pura galerinha Tamo aqui de volta É A gente deu O buqueiro deu uma olhada ali Vai dar certo Pra Vai dar certo Pra Transferir o material Graças a Deus Né É Não que eu Que eu Queira fazer isso Mas é mais pela empresa né É Quanto mais a gente adiantar o serviço pra empresa Melhor Mas eu Eu não ligo Eu pra mim A estrada é Tá sendo a minha vida né Pra mim Quanto mais eu tiver na estrada Pra mim melhor Quanto mais enrola a viagem assim Não da minha parte né Da parte deles Pra mim quanto mais enrola Pra mim melhor Mais dias na estrada Hehehe Então a gente vai Só que aí eles decidiram ali Almoçar primeiro A gente vai almoçar primeiro e E depois que a gente almoçar A gente faz essa transferência Ele me convidou pra me almoçar Na casa dele galera Então É Não vou dispensar né Obrigado Edivan E o Muqueiro né Agradecer o Edivan O Muqueiro Agradecer também aí Os meninos deles aí O genro dele E o filho dele Gente boa pra caramba Né Gente boa demais Aí eu vou parar bem aqui E pedir pra ele ali Comprar um Refri pra nós Pra Coca-Cola Pra nós almoçar Ei Busca uma Coca ali Eu comprei a coquinha ali Pra nós almoçar né Que eu não vou chegar lá É De mão limpa né Tem que levar pelo menos Uma Coca né Tem que levar alguma coisa O feijão tá caro Frete barato E feijão caro Pra acabar né Ok Por aqui Tomara que não tenha Força aqui Beleza galera A gente vai fazer A transferência aqui Daqui a pouquinho A gente vai almoçar Beleza Fizemos a transferência Ali do material Deu tudo certinho E Agora Descer ali pro posto Tudo certo Falar igual nosso amigo Gilção Tudo certo Certo Até a risada dele Certo Ei Gilção velho Gilção BR O canal Gilção BR Ó Essa é a entrada né Que eu tava falando No outro vídeo lá Que A pessoa tem que Prestar atenção Pra não Fazer errado E atrapalhar os outros No quarto do posto né Ó Aí ó 8 reais Se eu fosse pagar Isso aí Ia dar uns Ia dar uns 15 reais Isso aí ó E aí O slash E aí E aí E aí E aí E aí E aí